Vários músicos vão se encontrar amanhã no Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife. E eles vão receber muitos convidados numa apresentação que mistura ritmos e vai ser de graça. A repórter Larissa Pereira está ao lado de parte dessa turma. A festa vai ser animada, hein Larissa? Animada demais, Pedro. Eu estou na rua Jucarana, que fica exatamente aqui no Alto do Mandu. Uma parte dela já está interditada, porque alguns dos músicos estão fazendo um ensaio aqui. 80 vão estar nesse ponto amanhã, uma hora da tarde. Agora, nesse momento, quem está fazendo um ensaio aqui são os caetanos cantando Odara. E quem está no microfone é Cláudio Brasil. A gente vai conversar aqui com um dos organizadores, que é o Pita Cavalcante. Pita, essa confraternização acontece há 18 anos e qual é o motivo dessa festa? Boa tarde. Justamente, a nossa confraternização de músicos e artistas e os amigos que curtiram o carnaval e que vieram para aqui para o Alto do Mandu para curtir com a gente e absorveram com bastante clareza e alegria. Essa é a nossa festa em conto de músicos. Toco o Benedito da Conceição aqui no Alto do Mandu. Venham todos para cá. Massa! Não é só festa de músicos, não. É para todo mundo ouvir. E agora a gente vai aproveitar para ouvir outros ritmos. Porque a festa vai de Caetano a Frevo. Vamos ouvir, Frevo? É isso aí. Vamos de Caetano a Frevo. Vamos fazer Brasileirinho. Sim, vamos lá. Brasileirinho com Bia Vila Xan. Vamos de Alceu Valença também? Vamos de Alceu Valença. Vamos de Alceu Valença. Vamos de Alceu Valença. A Maury Nascimento, Marcelo Ferrari, Beto Coelho. Todo mundo junto nessa festa. E Diego também está participando. A festa amanhã, uma hora da tarde, aqui no Alto do Mandu. Casa Amarela, Zona Norte do Recife. De 1 hora da tarde até 11 horas da noite. De graça, Pedro. É para todo mundo curtir aí o fim de semana.